Muito boa noite, Hélder. Por aquilo que a equipa lutou nos minutos finais do jogo, pensa que o Vitória merecia mais? Eu penso que o resultado mais justo era a vitória do Vitória. Queria destacar também a forma como depois de dois golos sofridos cedo conseguimos ir para cima do adversário e marcar logo um golo. Depois tornámos-nos a sofrer um, mas continuámos sempre a lutar em busca da vitória. Neste caso, primeiro do empate e depois da vitória. Eu queria destacar a entrega e, sobretudo, a luta que a equipa teve durante os 90 minutos, que nunca deixou de acreditar na vitória. O que é que foi diferente no Vitória, da primeira para a segunda parte? Penso que o golo, antes de acabar a primeira parte, fez muita diferença, porque com um 3-1, um 3-2 é completamente diferente. Voltámos a saber que um golo ia lançar totalmente o jogo e com estes adeptos também queria agradecer. Torna-se mais fácil e isso deu-nos uma força extra. Acredita ainda na passagem à Final Four? Fica mais difícil agora? Passaram duas jornadas, estávamos em primeiro lugar. Por isso, se acabar-se agora, era nós que passávamos. Estamos na Taça da Liga, uma competição importante também para si. Já tinha jogado com o Sporting da Covilheu, ou jogou com o Beifica e jogou no meio também aqui no campeonato frente ao Marítimo. É o espaço ideal também para ganhar ritmo e minutos ao serviço da equipa principal? Claro, é uma competição de Portugal, é sempre uma boa competição para os jovens ganharem ritmo e assim, e penso que ajuda qualquer tipo de jogador.